Vou pegar o parafuso aqui, que ele atravessa de um lado para o outro. Mostra aqui, moça, aqui dentro do buraco, ó. Tá vendo? A porca a gente bota ela aqui, ó. Guia ela. O parafuso já pegou, ó. Muito fácil, ó. Rosqueei. Você pode botar uma contraporca também, tá? Ou uma porca auto-travante, que é melhor ainda. Ó, botei aqui. O que eu vou fazer agora? Vou chamar, ó. Mostra aí. Ó, mostra aí. A própria pressão do parafuso, ela já tá puxando a enxada pra baixo, ó. Ela já vai travando. A gente vai apertar até arrochar bem isso aqui, ó. Cara, isso aqui nunca mais sai daqui, tá? Fala, galera. Denner do canal WDC Pintura e Efeito com mais uma dica top. Essa dica vai ser uma dica rápida, porém top, galera. Quem nunca teve o problema com a enxada, com a marreta, com o martelo, enfim. Com algum tipo de ferramenta que acontece aqui, ó. Fica desencavando. Olha quanto prego a gente enfia aqui. A gente bota a cunha e consegue capinar. E passa um tempinho, ela desencava. Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês um modo prático e eficiente pra nunca mais sair daqui. Definitivamente fazer aqui. Eu não precisei comprar nada, que eu peguei tudo na minha sucatinha. Parafuso, arruela e, claro, a ferramenta eu tenho aqui. Vamos lá. É... Tá vendo? Isso aqui é uma enxada bem antiga, bem velha. Por que que eu não pensei nisso antes, né, mozão? Olha aqui. No meu caso aqui, eu vou ter que cortar um pedaço da minha, porque já tá toda desgraçada. Pra fazer o que eu vou fazer, não vai funcionar. Então eu vou cortar a minha aqui, pra que a madeira fique bem, bem, bem firme. Eu não posso ter essas madeiras lascadas aqui, porque senão o que eu vou mostrar pra vocês não vai dar certo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Você pode utilizar aí uma serrinha, tá? Um arco de serra, um serrote. No meu caso, eu vou estar utilizando uma maquita. Aqui eu vou precisar de uma parafusadeira, tá? Uma... Com a broca. No caso, eu vou utilizar a maquita. Poderia ser um serrote ou uma serrinha. E vamos dar continuação no vídeo. Eu vou cortar aqui. Não vou mostrar cortando pra não fazer barulho. Vou botar o vídeo acelerado. E já já a gente volta com as próximas dicas pra vocês. Ó, cortei, tá vendo? Olha aqui como é que ficou, tá vendo? Madeira bruta, ó. Não mais essa madeira toda esgaçada que não ia dar pra mim fazer, ó. Cortei, tá vendo? Agora, claro que a enxada não entra mais aqui, né? Porque a ponta é mais fina, ó. O que que a gente tem que fazer? Dar uma desbastada com o facão, com o machadinho. Até ficar pra lá pra maquita. Eu vou desbastar aqui. E agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer mais um furo aqui. E um furo aqui na frente. Bem no centro. Pra que esse furo aqui encontre com esse. Demi, isso aí tá meio maluco. Mas no final você vai entender. Que vai ficar uma ferramenta bem robusta e bem top. E nunca mais vai desencavar na hora da nossa escapinada. Que é um saco, né? Você tá capinando, tá capinando. Basta a enxada, vai pra um lado, cabo pro outro. E a gente tem que ficar batendo. E daqui a pouco solta de novo. Com essa técnica que eu vou passar pra vocês. Vocês não vão ter mais esse tipo de problema, tá bom? Então o que que eu vou fazer, ó. Com o cílio de uma broca, tá? Você pode usar uma broca de madeira normal. Eu tô usando essa. Que é a ferramenta que eu tenho hoje na mão. A gente vai apoiar aqui, ó. E eu vou fazer um furo aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou furar pro vídeo não ficar muito barulhento. Mas é exatamente isso. Eu vou fazer um furo aqui. E depois eu vou dar um furo de frente. Pra que esse furo encontre com esse. E aí a gente dá sequência no vídeo pra vocês poderem estar entendendo. Aí galera, como é que ficou? Tá vendo? Dois furos. Um furo aqui e um furo em cima. Lembrando que esse furo eu tive que fazer muito largo. Porque eu vou botar uma polca e um parafuso bem arrochada, tá? Olha a grossura do meu parafuso. Olha o tamanho dele. Pra que entre aqui o travamento aqui, ó. Se fosse um buraco menor não entraria. Então depende do tamanho da tua polquinha aqui, ó. Pra você poder fazer esse buraco aqui. Que senão a gente não consegue entrar. Agora eu vou ensinar pra vocês o meu sistema de travamento, tá? Tudo reciclado, ó. Botei aqui, dou uma pancadinha, ó. Ó, muito fácil, tá? No meu caso eu tinha sucata aqui, ó. Tinha essa arruela bem grandona. Vocês podem botar uma barra chata, pode botar outro tipo de arruela. Ó, botei aqui, ó. Como é que é fácil? Vou pegar o parafuso aqui. Que ele atravessa de um lado pro outro. Mostra aqui, moça. Aqui dentro do buraco, ó. Tá vendo? A polca a gente bota ela aqui, ó. Guia ela. O parafuso já pegou, ó. Muito fácil, ó. Rosqueei. Você pode botar uma contra polca também, tá? Ou uma polca auto-travante, que é melhor ainda. Ó. Botei aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou chamar, ó. Mostra aqui. Ó, mostra aí. A própria pressão do parafuso, ela já tá puxando a enxada pra baixo, ó. Ela já vai travando. A gente vai apertar até arrochar bem isso aqui, ó. Cara, isso aqui nunca mais sai daqui, tá? Ó. Pode botar uma arruela por dentro também, tá? Se quiser. Ó. Aí, ó. Tá vendo? O parafuso tá descendo e tá fazendo a enxada descer. Como ela tá, é, é cônica, eu amolei, eu, eu afinei a ponta dela e a parte de baixo tá grossa. Ela vai entrar aqui bem arrochada, tá? Ó. E aqui a gente vai, ó. Arrochando a criança. Ó. Pronto. Cheguei no final. Olha isso aqui, velho. Nunca mais sai daqui. Olha aqui, o parafuso travou aqui dentro, tá vendo? Travado aqui. O parafuso travado aqui dentro. E aqui travada por essa chapa de metal que é muito grossa, tá? É uma chapa de ferro muito grossa. Então, ó. Ela nem se move mais, vem aqui pra claridade. E não ficou feia, tá vendo? Ficou algo legal. Se depois você quiser arrumar uma... Desculpa o barulho, tá? Quiser arrumar uma tampinha ou passa algum tipo de fita aqui. Aí vocês vão me perguntar, e como é que vamos fazendo esse buraco, Denis? Vai enfraquecer a madeira. Então, agora que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Vocês pegam uma fitinha aqui, ó. Ó. Vou botar essa fita aqui embaixo, tá? Na parte de baixo do buraco, ó. Beleza? Só a fitinha pra segurar o que eu vou aplicar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já passei mais fita, tá? Não passei só essa. Aqui eu só tô demonstrando pra vocês. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai usar pó de serra, tá bom? Serragem no caso. E vamos usar também resina de poliéster. Ó. Vou botar um pouquinho só de resina de poliéster aqui, ó. Porque o buraco é pequeno. Ó. E o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar um pouco de serragem aqui dentro, tá? Boto catalisador, é lógico, né? É só você ver quanto precisa pra cada... Pra cada grama de resina que vocês colocaram. Eu botei só umas quatro gotinhas. Vou pegar o pó de serra, ó. E vou misturar aqui dentro, tá? Ó. Deixa eu ver aqui, que é pra poder ver a papinha que eu vou fazer aqui, ó. A gente vai criar uma papa, tá? Só a resina de poliéster pura, ela já tem uma resistência bem grande, tá? Juntando com o pó de serra. É como se eu tivesse botado um pedaço de madeira aqui de novo, ó. Então a gente vai vir aqui, ó. E vai botar, ó. Aí depois se você quiser fazer um acabamento, lixar a coisa e tal, você lixa. Soca aqui o... A resina de poliéster com a serragem, tá? Ó. Que top que vai ficar. E aqui eu vou voltar com a resistência da minha madeira. Claro que não 100%, mas eu vou evitar, né? Que a madeira possa trincar, coisa do tipo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar esse pó de serra aqui. E volto mostrando pra vocês. Aí galera, ó. Agora só uma raspadinha com a faca, né? Daquele jeitão, ó. Ó. Lixinho. Vou tirar a fita agora pra gente ver do outro lado como é que vai ficar, né? Deixa eu só raspar aqui, ó. Ó. Coisa linda. Quem é que vai dizer que aqui tinha um buraco, né? Vamos ver, ó. Cadê o buraco? Hã? Ó. Nossa, né? É. É a mesma, tá? Aqui do outro lado aqui, ó. Tá vendo? Ó. Lacrei. Aqui ainda tá até um pouquinho mais molhado por causa da fita, né? Que tava segurando, mas ó. Ó. Que vocês vejam. Ainda não tá curado o total, tá? Mas só pra vocês verem que dá pra fazer um acabamento e depois fica bem top. Ninguém vai saber mais que tinha um buraquinho aqui na tua enxada, tá? Olha aí. Um jeito simples, fácil de encabar uma enxada. E essa enxada vai desencabar mais, mozão? Nunca mais. Agora você não vai ter mais problema, né, de mozão? De enxada. Aí, galera. Aí, galera. Cadê? A pinana, ela ia faltando. Cadê o buraco daqui? A resistência agora voltou, tá? Porque nós botamos pó de serra com resina de poliéster. Uma vez seco, já era. Então, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal. Compartilhe o vídeo. Se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. E essa enxada, encabada com parafuso, pó de serra e resina de poliéster. Ficou o quê, mozão? Pois é, linda. Valeu, galera. Parafuso, tchau, tchau, tchau. Obrigado.